Estamos na porção semanal Vaigash, que é literalmente um encontro, um encontro que acontece para um dos lados, já que José e Iosef já sabiam que os seus irmãos eram eles. Porém, os irmãos não identificaram desde o começo, e até aqui, quem era Iosef, que agora é o príncipe, o vice-rei de todo o Império Egípcio. Pessoal, a paraxá, a porção começa com Yudá, pedindo desesperadamente para que Iosef não mantivesse Benjamin como refém, porque isso mataria o seu pai Yaakov de tanto sofrimento. Na prática, Iosef está tocando aqui nesse ponto sensível de Benjamin, já que Iosef, teoricamente, ele teria morrido. E só sobrou agora Benjamin, que é filho, só sobrou agora o Benjamin como filho de Yaakov vindo com Rahel, a matriarca. Ele está querendo ter certeza absoluta que o pai está vivo, ter certeza que o Dás se arrependeu. E o Sef atzadik faz todas as contas para garantir que vale a pena agora se revelar para os irmãos. Ele queria saber se o sonho dele chegou no ápice para que agora fosse o melhor momento para ele se revelar. A partir do momento que Yudá começa de forma desesperada fazendo esse pedido, Iosef não aguenta mais. Ele pede para que todos os homens que trabalham ali saiam e ele começa a falar em hebraico. Ele fala, eu sou o irmão de vocês, Iosef, que vocês venderam para o Egito. Od, Od, Davi no Raio, nosso pai ainda está vivo. Eles vão para trás. O próprio versículo fala que eles se lançam para trás de medo, de desespero, de como assim você está vivo, então você vai matar a gente, que quem é você... Iosef fala para ele que eles não precisam ter medo, que ele não vai castigar eles, que ele não vai se vingar deles. E fala de forma clara que foi Hashem que colocou ele nessa posição de vice-rei. Ele colocou Iosef no Egito, passando por todas aquelas dificuldades até chegar aqui. Iosef não só diz isso como ele fala que eu estou aqui para manter vocês vivos com todo alimento. meu pai realmente está vivo? Ele fala, sim. Seu pai está vivo. Ele fala, então vocês vão mandar para ele, vocês vão levar para Eretz Israel, para Israel, que também estava em fome. Vocês vão levar carroças e carroças de mantimentos, cereais, bálsamos, perfumes, comida, tudo. Primeiro, para mostrar que realmente eu estou vivo, que vocês não ficaram malucos quando vocês chegarem, depois de 22 anos da suposta morte minha, falarem que eu estou vivo. Número dois, para que eu também faça que Buda vai honrar meu pai e minha mãe, com muitos presentes. Os filhos vão até o pai, o pai não acredita, fala, não pode ser verdade. A gente sente até um medo de acreditar, porque já está há 22 anos sofrendo muito. E aí, ele vê todas aquelas carroças chegando, ele acredita, a vida dele começa a voltar, o coração dele começa a voltar a acreditar, e ele fala, então vamos correndo, porque eu não sei quanto tempo me resta de vida. E aqui a gente aprende algumas coisas. Porque em seguida, Hashem fala com Yaakov, abre uma comunicação de profecia. E durante 22 anos, Yaakov não tinha profecia. Nesse episódio, a gente aprende muitas coisas. Número um, uma pessoa que está triste, uma pessoa que está cabisbaixa, uma pessoa que não está acreditando, ela não tem como ter profecia de Hashem. Ela não tem como ter a presença mais forte de Hashem na vida dele. Ele vai estar sempre ali rastejando a vida. Número dois, daqui a gente aprende que uma das provas que Yosef não tinha morrido, é que a Torá fala que o luto natural é de um ano. Tem pais que conseguem voltar a uma vida, Deus me livre quando perdem o filho, por exemplo, ou os filhos quando perdem o pai, antes de um ano, conseguem voltar a uma vida normal. E tem pessoas que demoram um pouco mais que um ano. Mas essa é a média do ser humano. 22 anos. Para um Tzaddik, um justo daquele tamanho, com aquela visão, considerado o justo mais completo entre os patriarcas, aquele que é Istam, Yoshevo Alim, o homem que buscou a perfeição e senta estudando o Torá, 22 anos ele não consegue se curar dessa dor. ao menos para voltar a ter profecia, a dor pode continuar de alguma forma guardada no coração, mas a vida voltou ao normal. Não, não consegue, porque ele estava vivo. O luto não terminava nunca, porque a vida de Yosef continuava. Jacob, então, pede para os filhos correrem. Yosef já estava preparando Eretz Goshel, um lugar lindo e maravilhoso no Egito, um lugar que era bom para semear, bom para colher e era bom para o rebanho. Tudo pensado de forma específica, estratégica, para que o pai tivesse uma vida maravilhosa. E é por isso que a gente vai ver mais à frente, na porção que vem, que quando Jacob conversa com o faraó e o faraó pergunta a idade dele, ele fala com anos, quando ele responde, ele fala com sofrimento a idade. Porque Jacob foi o patriarca que mais sofreu, mas também foi o patriarca que mais chegou longe, que mais conquistou espiritualmente. Foi o patriarca que teve mérito diretamente em ter doze filhos e uma filha, da qual saíram todas as tribos. Teve um filho que dele vai vir em todos os reis, teve um filho que era o Tzadik gigante, como Yosef Tzadik. E a cova vindo, teve um mérito. Por que ele teve esse mérito? Um de motivos que a gente precisa aprender aqui é na relação entre o marido e uma esposa. Uma pessoa que quer um filho justo, ele não deve apenas incentivar, ele não deve apenas investir na educação de uma criança que já nasceu. Ele deve investir no momento da qual o marido está com a esposa na sua atividade para que seja com santidade. Santidade não significa não ter prazer, santidade não significa não ter amor, romance, a sexualidade natural entre o homem e uma mulher, mas que seja com pensamentos elevados, que seja com amor profundo, que seja realmente elevado. Porque é através disso que a gente garante que filhos justos vão vir ao mundo. E caso não tenha sido desse jeito, que pelo menos a gente invista toda a nossa alma, todo o nosso coração todas as nossas forças numa educação privilegiada, maravilhosa, de ouro, para que nossos filhos cresçam com o Torá, cresçam com humildade, cresçam com caráter, como cresceram os filhos de Yaakov Avinu. Sim, pessoal, esses mesmos filhos que pensaram em matar Yosef, em vendê-lo, em seguida, como a gente já explicou, o motivo real disso eram filhos elevadíssimos, filhos tzadikim, pessoas que tinham profecia, pessoas que amavam Hashem e eram amados por Hashem. Que a gente possa colocar esses valores da Torá nas nossas vidas para que como Vaigás, como o nome da paraxá, significou Yosef encontrando seus irmãos, sejamos também nós encontrando os valores da Torá, encontrando a presença de Hashem, encontrando a verdade nesse mundo que não tem preço. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir e compartilhar. Vai torar na veia, Shabbat Shalom e até a próxima.